Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas de Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast recebe Edmilson, ex-agueiro da Ferroviária e outros times do futebol brasileiro. Edmilson, um prazer recebê-lo aqui na universidade. O prazer é meu, a oportunidade que vocês estão nos dando, Alexandre, nosso amigo aqui, a oportunidade é imensa e estamos à disposição. Você estava falando em off para mim, que nasceu em Santos, veio para Araraquara ainda menino. E me parece que você pegou esses caras aí, Tota, seu Clemente e tal. Como é que foi o início do futebol em Araraquara? É, a gente morava de favor no departamento de trabalho aqui na Avenida Espanha, né? Como a gente tinha sete anos de idade e não tinha tantas opções, né? De ser sócio de clubes, né? Depois eu fui trabalhar na Avenida Espanha, dei aula há muitos anos, mas nós não tínhamos essas oportunidades de ser sócio de clube. E o nosso clube era a Praça Pedro Toledo ali, né? Então a gente partia para lá descalço, chãozinho de pedra, mas era o que tinha. E a gente passava ali as tardes, o Tota, muitos ex-atletas passaram ali, Paulo César, Galo, Carlos Henrique, Marquinhos Novelli. Muita gente passou por ali. E aí você deu os primeiros surtos do futebol nesses times aí, do Tota, dos Alemão. Então, como é que foi o pontapé inicial do futebol? É, a gente brincava, jogava ali onde tinha a biblioteca, tinha o campo do tobogã, né? Que montaram o tobogã, depois a gente foi para o Espumel ali, tinha um campinho também. Depois eu tive a oportunidade de mudar para a Vila Xavier, né? A gente foi para a Vila Xavier, meu pai conseguiu um imóvel. E aí apareceu o Aco, né? Estádio Dentro de Leite, lá não era Dentro de Leite, era o Aco. E a gente, o Corintinha foi o meu primeiro time, o Corinthians da Vila Xavier. E o treinador lá, o Luiz, me viu, o Douglas Neves já jogava lá, o Sidney já estava lá. E a gente foi para o Estrela, e o Estrela tinha um intercâmbio com o Corintinha que treinava lá. Aí eu joguei pelo Corintinha uns dois, três anos, né? E foi ali que foi a sequência de tudo. Então, mas aí você então, você então foi, se desenvolveu no futebol junto com as outras figuras. Douglas Neves, com o Sidney e tal, até chegar ao profissional, é isso? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa transição? A gente precisava ajudar o pai e a mãe, né? Trabalhar. E aí eu parti para o Senai. O Senai me deu um curso de mecânico. E aí, para os bons alunos, né? Consegui uma empresa que o Senai dava. Então, não consegui ficar na bola direto, só quando deram sábado e domingo. E aí eu fui para o Senai. Eu ganhei uma empresa, comecei a ser mecânico da Meias Lupo. E tinha que jogar uma dor, né? Porque já estava com 16 anos. Aí apareceu o Benfica. Me fizeram um convite. Ali jogava Rui Júlio, ali jogava Galinha, do Louco. Muitos jogadores ali. O próprio Juninho, que foi presidente da Ferroviária. O Dr. Juninho. Muito bom. E aí dei meus primeiros passos ali e disputamos um título contra o Palmeirinhas na Vila. Por sorte e felicidade, seu Bazani estava lá vindo o jogo e me convidou para ir para a Ferroviária. Para a base, né? Então, eu não tive assim... Não fui criado dentro da base da Ferroviária. Eu fui convidado para ir para a Ferroviária jogar um ano de... Que eram juniores, né? O Sub-20. E aí eu ganhava muito bem como mecânico lá no Lupo. E eu pedi para o meu pai. Por exemplo, eu ganhava R$400 e fui ganhar R$20. Pai, o que eu faço? Não, pode ir. Vai embora. Aí eu fui. Fui. Fiquei um ano na base. Me emprestaram para o Rio Branco. De Americana? De Bitinga. Ah, de Bitinga. Chegamos lá ao acesso, perto do acesso. Tinha jogadores muito experientes no Rio Branco. João Carlos Motoka estava lá. O que era do Botafogo? Isso. Jogou com o Sócrates. E aí a gente foi amadurecendo. Aí retornei para a Ferroviária para disputar um Paulista, né? Primeiro Paulista de 84. Aí eu fiquei Paulista de 85. A gente fez aquela campanha maravilhosa. Capul contra a Portuguesa. A gente ia disputar o título. Depois fiquei, em 86, assinei o contrato para ficar mais um ano. Mas aí estava chegando muito zagueiro, muito jogador. Falei, ah, eu vou embora. Fiz o empréstimo e fui para o Rio Grande do Sul. Disputar um gaúcho. Você foi jogar onde lá? No São Paulo de Rio Grande. Inclusive, acho que o Douglas estava lá também. O Neca, que jogou no São Paulo, estava lá também. Então, time bom da primeira divisão. Aí surgiu o interesse do Inter, mas não deu certo com a Ferroviária. A gente não sabe por quê. Você foi emprestado. Emprestado. Aí terminou o gauchão. A gente foi muito bem. A gente está contando sobre o Grêmio. E voltei mais um Paulista. Mas antes de você avançar nisso, como é que foi disputar o Campeonato Gaúcho? Ah, no começo foi estranho, né? Porque lá o clima, a adaptação ao clima, muita chuva, muito campo encharcado. E aqui a gente sempre levinho. Aí a gente já começa a descobrir coisas, né? Chuteira de alumínio, essas coisas todas. E enfrentar os grandes não era fácil. Porque lá é Inter e Grêmio. Sim. Então a gente enfrentou o Grêmio no Olímpico, enfrentou o Grêmio no Beira-Rio. E aí você vai adquirindo experiência, né? Aí volta pra cá pra disputar um Paulista de 87. Já totalmente diferente, com mais experiência, né? Mais visão das coisas. E aí você volta e pega quem como treinador aqui? Basani, né? Porque o seu Vail montou um time em 85 e acabou assumindo o seu Basani. Basani ficou em 85. E aí dei a sorte de pegar o Basani de novo em 87. Aí chegaram atletas, contrataram bastante, contrataram o Toquinho, da Portuguesa. Eu lembro disso. Rubens Feijão, Américo, Nonoca, Chico Assis. E tal, ficou um time, assim, experiente. A gente, Mauro Pastor, já veio nesse... Já vinha de 85, Dama subindo, Sidney permaneceu. Contrataram o Washington, um bom goleiro. E formou um time bom também. E você pegou uma linha de zagueiro muito boa na Ferroviária, né? Você vem de uma era que tinha Mauro Pastor, Marco Antônio, tinha você... E tinha mais alguém que eu não me lembro agora. Então, Alexandre, o Vika já vinha já do time do brasileiro. Então, você tem o Vika... Vendo o Vika treinar embaixo e vendo, você vai vendo, vai aprendendo coisas, né? Aí chega pra campanha de 85, chega o Mauro Pastor. E na base fazia dupla com o Marco Antônio. Pô, você tava bem também, né? Então, você... O Benfica era lateral, eu virei zagueiro. Porque o Basani, não, você cresceu muito, você vai sair da lateral. Você pega esses pontas chatos aí, então você vai pra zaga. Então, isso foi outra adaptação. Porque você, originalmente, era... Era lateral direito. E joguei com o Basani como volante. Tem história do Basani aí, quando você vai dar risada no Campeonato Paulista. O que que ele fez? Foi no jogo contra o Comercial, né? Em Ribeirão, no Palma Travasso. E o time de 85, muito bom. Carrasco, Nenê, Marcão, Balu, Serginho Dourado. E esse dia eu tava no banco, né? E eu falei, pô, eu não... Soltei a chuteira, desamarrei tudo, baixei meia. Fiquei lá. Falei, daqui eu não entro. Daqui eu não vou entrar. Mas nada, adorava o Basani. O Basani é maravilhoso. A visão dele. E não sei o que aconteceu. Acho que deixaram... Tinha muito esquema de gramado. Deixaram o gramado alto. E choveu muito. Ficou pesado. Ficou pesado. Mas, de repente, o sol saiu estalando mamona, sabe? Sabe aquele sol que sai de repente, saindo fumaça do campo? Sim. Exatamente. Deu manhaca nos amigos que estavam no campo, no Carrasco, no Marcão. Deu aquele retrocesso. Os caras já estavam na idade. É, então... Nenê. 3 a 0 pro comercial. Primeiro tempo. Sabe? E a gente ali, né? E o Basani fazia assim. O Basani fazia assim. E o seu Aldo Comito, pra lá e pra cá, que era o diretor de futebol. O senhor Aldo Comito, pra lá e pra cá. O Basani, as pessoas, já o Caio. Aí ele pegou... O senhor de Milso. O senhor pode aquecer? Quem falou? O senhor Basani. Ele falou, eu, Basani? Eu vou fazer o quê aí? 3 a 0? Você acredita, Alexandre? Falei, o senhor... O senhor... O senhor... Ele já queria me pegar. O senhor... Ó, já tá faltando 10 minutos, mas fica aí. No vestiário, nós vamos conversar. Aí chegou no vestiário, me chamou num canto... O senhor é um tremendo de um filho daquilo. O senhor é um tremendo de um filho daquilo. O que foi, Basani? Eu vou fazer o quê lá? O senhor não tá vendo o Aldo Comito, louco, pra me derrubar? Aí eu olho pra cá, olho pro senhor, e o senhor fala... É, o senhor Basani. Tem outro de Milso aqui no banco? Não, o senhor vai entrar. Entra e... Aí me pôs de volante. Nós empatamos 3x3. Aí ele falou assim, você tá vendo? Tô prestigiado. Com uma mudança, a gente empatou o jogo. Empatou o jogo. Ele achou... Pô, vou tomar de 6. Sim. 3x0 o primeiro tempo. Olha a cabeça dele. Ele era fogo, cara. Ele é estrategista. Um dos melhores que eu peguei. É mesmo. Tanto pela oportunidade, como pelo atleta que ele foi, sabedoria dele, onde ele jogou, a humildade dele. E às vezes no treino, ele parava o treino, você não consegue botar essa bola ali? É ali que eu quero. Lá, perto do ângulo. Lançamento lá do outro lado. Fantástico. Pô, e ele revelou muito o jogador. Muito. Ele e seu Djalma Bonini, que era o picolim. Seu picolim tinha o olho clínico. Mas pode contratar. Mas os caras viviam também tudo quanto é campinho. Eles viviam na cidade, não é? É, era muito prestigiado a nata da cidade. Não é só a cidade, é a região Santa Lúcia. Rincão tinha grandes jogadores. E ele ia buscar, né, cara? E ele tinha o olho clínico. Ele ia lá, pegava o jogador de certo, colocava a nova. Você vai jogar ali. Porque ele tinha que montar o aspirante dele. E aí, aqueles ali serviam para cima. Então, as contratações eram mínimas. Contratação de ponta. Mas quem se dava sustentação era a base. E você tinha uma base... E a Ferroviária tinha uma base muito forte, né? Muito forte. Tanto que eu falo para os meus amigos que eu não acredito que eu joguei na Ferroviária. Até hoje, eu não joguei na Ferroviária. Não é possível. Por quê? Porque era muito difícil você ter oportunidade de... Tinha muito jogador bom. Tanto que você vê que tem jogador na cidade que não teve a chance de estar lá. A oportunidade de estar lá. Era muito organizada. A Ferroviária, a gente tem que agradecer a tudo. E aí, assim, é uma coisa que a gente precisa falar. Mesmo com todas as dificuldades financeiras que tinha a Ferroviária, o que passou aí pela história e tal, dificuldade e tal, mas a base sempre se manteve. Sempre se manteve. Então, a gente era um orgulho da Ferroviária, por exemplo, até aqueles que eu vi jogar eram oriundos daqui, quase da cidade. Sérgio Bergantin, né? Douglas Onça. Douglas Onça. O Vica, criado no São José. Da Ótica lá do... Fogueira. Fogueira. Jogadores da cidade. Mauro Pastor, idoladinho, barrinho. Como é que era jogar ao lado do Mauro Pastor? Primeiro que era ídolo da gente. A gente se encontrava muito em jogos de... Estive com ele agora semana. A gente se encontrava muito em jogos de fim de ano. Geralmente, Gavião Peixoto fazia muito, que o Zilinho era de Gavião Peixoto. E fazia-se muito lá, preto contra branco. Ex-jogador. E a Abelha, e a Douglas, e a Douglas Onça, e o Mauro aparecia. Putz, esse é o Mauro, né? A gente ficava... Esse é o Mauro. Então, a gente idolatrava, né? Aí, quando você se vê jogando ao lado dele, meu Deus. E como é que era jogar ao lado dele? Ah, é... Orientação, o treino todo e orientação no jogo inteiro. A visão dele... A experiência dele pra você ver um campeão brasileiro invicto pelo Internacional 79. O Inter não perdeu de ninguém. Aí, você não acredita. Mas é uma pessoa muito humilde, simples, e tentou passar tudo o que ele aprendeu, não só pra mim, mas pros outros também, né? Pro Marco, o Marco Antônio pro Dama, que subiu também. O Marco Antônio falou disso. Então, você vê que eu não conversei com o Marco. Então, antes, peguei Beto Fuscão também. A gente aprendeu muito com ele. Então, é assim. Só amadurece, né? Fortalece. Aí, você... Avançando um pouquinho, você fica na ferroviária até 87? É, aí eu sou negociado, né? Porque houve uma situação que o Corinthians se interessou pelo Dama, né? Ele era o mais novo. E aí, tinha uma oportunidade de ir pra Portugal. Ele não quis ir. Aí, o Colino... Você quer ir pra Portugal? Tá bom. Aí, eu fui disputar a primeira divisão. O Zé Paulo Peron, que foi preparador físico, foi jogador aqui, já me conhecia, me indicou e eu fui. Você foi jogar em que time, né? Eu fui pra disputar a primeira divisão no Elvas, um clube lá do Alentejo. Do Alentejo. Então, a gente disputou a primeira divisão. Veio jogador do Flamengo, veio o Hugo, goleiro, veio o Guto, zagueiro, emprestado. Tinha jogador zairense. E a gente fez uma boa campanha lá. E como é que foi sair de Araraquara pra, de repente, chegar em Portugal e disputar a primeira divisão do Campeonato Português? Um campeonato europeu com uma situação diferente, com times diferentes, jogadores com uma visão diferente. Como é que foi essa transição? É, não é fácil, né? Porque a gente sai muito novo e a gente acaba ficando quatro anos. Acabei ficando quatro anos lá, em quatro clubes diferentes. Mas é quase a primeira experiência que a gente teve de ir pro Sul. Espão Gaúcho, né? Primeiro, a gente não tinha essa história de empresário, de procurador. Era você que resolvia. Poxa, hoje os caras chegam lá, já tem carro, já tem helicóptero, já tem apartamento, o empresário já foi na frente. Não, você tem que subir no avião, você nunca voou, você não sabe o que você vai comer, você não sabe pra que serve aquilo ali no avião. Tem uma tela lá de cinema, você não entende nada, não fala nem inglês. Não, muda aqui a chavinha, que chega no seu idioma. Depois você vai aprender. Entendeu? Entendi. Aí, passa... A aeromoça passa a te servir no... Quanto que é essa comida aí? Você não sabe nada, ninguém te orientou. E era assim, que a gente ia pra luta. Hoje não, hoje é maravilha. Hoje é maravilha. Aí você disputar um campeonato português, pegar o Benfica, pegar seu ídolo também lá, que é o Moser, jogar contra... Você jogou contra o Moser? Ricardo Gomes, Valdo, Chiquinho aqui do Tacoritinga, o Chiquinho, centroavante aí, do lado do Benfica. Pegar o Porto, você vê o Geraldão, o Branco. Aí você pega o Benfica de novo, é o Aldair. Complicado, um time pequeno. E os times grandes lá não respeitam. Não respeitam. Então, o campeonato português é os três. É esporting, esporting, Benfica e Porto. Qual a dificuldade que você teve em Portugal? De jogar lá? Assim, o inverno. Passei também no sul, foi o inverno, porque eu peguei geada no sul e peguei um pouco de neve em Portugal, mas foi assim, em situação de frio. Para treinar, o pé, no Rio Grande do Sul eles faziam de aquecimento para você aquecer o pé. Não era aquecimento elétrico. Os caras pegavam algodão com álcool, você põe o pé lá, meia, tal, e aquecia o pé e... Vamos para a luta. É, em Portugal já era aquecedor. Então, você aquecia, aí os caras usavam uma, duas meias, eu não consigo sentir o pé com duas meias. E aí, até você aquecer, o pé às vezes queimava por baixo. Só foi... O maior problema foi esse, a alimentação muito bom lá, o povo lá tranquilo, muito bom também. E o futebol praticado lá? Quando você chegou lá, você jogava aqui num esquema e tal, chegou lá, era tudo diferente. Os treinadores também, os caras falavam muito a parte tática, era isso? É, a parte física, batia com a daqui, mas aí eu pensei, pô, eu estou na Europa, né? Aí eu fui para um time lá chamado Varzinho, que é o litoral lá. Estou na Europa, que legal. Pô, aí o primeiro treino físico é carregar o cara nas costas, subir arquibancado, não é possível. Como é que é? É, subir essa arquibancada, pô, subir arquibancado, o cara nas costas, ainda tem isso. Aí depois foi melhorando, vai melhorando, mas você pega uns traumas também, né? Tem algumas coisas também. Por exemplo? É, às vezes a linguagem, né? Você pega umas coisas, uma vez nós fomos jogar em Portimão, contra o Portimonense, inclusive ganhamos o jogo de 1x0. E eu estava jogando com o Pires, o Pires foi jogador do Palmeiras, sim, sim, sim. O Pires já tinha jogado lá no Farense, nós fomos jogar com o Portimonense. Então essa é a história que eu conto para os amigos, amigos da risada. Hoje é processo, porque nós levamos numa boa. Aí o campo estava, a torcida dos caras, né? De repente eu ouvi um barulho assim, no campo, ru, 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 ru. Falei, ô Pires, mas o que é isso aí? Você não sabe não, isso aí é para você, macaco. Você está brincando. Eu estou te chamando de macaco. E aí, normal? Já daquela época. Já daquela época. Já da tia, meu irmão. Pô, não, isso é sério. Pô, vamos ganhar o jogo desses caras? Ganhamos o jogo de 1 a 0. E subimos no ano, já vamos embora. Você entendeu? Então as coisas mudaram muito. As condições para o atleta, a maneira de treinar, material esportivo. Pô, você entendeu? Então hoje tem agasalho, abrigo para você treinar. Né? Se protege. Então mudou muito. O futebol hoje é o mar de rosa. E os atacantes do futebol português? Então, era assim. A maioria eram africanos, né? Porque potência. Cada montanha. Era. Jogadores do Zaire, jogadores da Guiné, Guiné-Bissau. E tem até hoje. Sim. Jogadores do Moçambique. Porque Portugal colonizou todos esses países. Moçambique, Angola. Aí os caras vêm tentar a vida lá. Porque ali estava... Era a primeira entrada para a Europa. Era português. E aí era assim. Eles tinham um, um nove potente, que você... Então eu era o zagueiro de marcação. Tinha que marcar. E eu nunca fui forte, tal. Mas eu tinha o dom de antecipação. Esse aprendizado que a gente teve. Antecipa aqui. Até o cara pensar, já estava antecipando ali, pelos lados, não manter contato. Velocidade. Né? Então... Porque aqui também tinha Sérgio Enchulapa. Quando ia jogar com ele. Sim, era difícil demais. Então a gente não evitava contato. E eles queriam dividida. Dividir. Tinha que dividir firme. Ficar sempre esperto. Os caras eram espertos. Então... Esse não deu certo. Segundo tempo vem outro. Com uma característica diferente. Às vezes igual. Porque era aquilo que tinha. Entendi. E aí eu falei, ô Pires, você não vai para o choque não. O Pires só na sobra. Então eu ia para os dois lados. O cara... Vai em cima e embaixo e o Pires só na sobra. Por quê? Porque ele era técnico. Era a estatura dele. Ele era baixinho. Ele pegava a bola de trás e vinha armando o jogo por trás. Entendeu? Até os caras acordarem para essa tática já estavam a zero, dois a zero. E a gente no Gil Vicente, que é um time que está hoje na primeira. Sim. Tivemos acesso com eles. Até hoje eles estão na primeira. Eu, o Pires, a gente tinha esse... Que era o treinador o seu Rodolfo Reis. Que foi jogador do Porto e um dos melhores treinadores lá no Porto e em Portugal. Hoje ele é comentarista. E a gente ficou nesse esquema o campeonato todinho e tivemos acesso. Até os caras acordarem, a jogada sem armada lá do Líbero. Sim. Fala. Quando você estava lá em Portugal, você chegou a jogar contra esses famosos hoje treinadores que estão em evidência. Mourinho, Jorge Jesus, o próprio Abel Ferreira, que é o Caixinha. Esse pessoal jogava junto lá nesse tempo? Esse pessoal é mais novo um pouquinho. O Abel é novo. O Abel jogou no Pena Fiel, jogou no Sporting em Lisboa. Eu tenho 61 anos. São mais jovens. Mas tem... Lá falava-se muito em Pedrotto. Pedrotto foi um dos maiores treinadores do Porto, né? Eu peguei... Esse é o Mário Jorge. Tem o do Porto, o Arthur Jorge. Esse é famoso. Então, esses caras aí eram... E o Benfica... Benfica agora perdemos o Xalana. Então, jogava o Xalana, Elzo, que foi da seleção brasileira. Jogou no Palmeiras e Púlis? Isso, Mose. Aí tinha o Chiquinho, que foi contratado junto ao Flamengo. Porque o empresário foi para ver o Vando. O Vando era a ponta esquerda do Benfica. Aí acabou trazendo o Chiquinho. O Chiquinho ficou uns 5, 6 anos no Benfica, né? Então, é uma safra de treinadores que é uma geração antes desses. Aí, quando esses pararam de jogar, se tornaram treinadores. Mas, no meu tempo, acho que eles eram... Ainda eram... Juvenil. 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 Rodolfo Reis, um grande treinador. ia jogar com o Sporting. Tinha grandes treinadores. Muito grandes treinadores. E é uma safra de treinadores que vinham muitos treinadores de fora. Portugal exportava muito treinador. Muito treinador. Erikson. Importava muito? Importava muito. Muito. Erikson veio para o Benfica. O sueco, né? O sueco. Esvangor e Erikson. Então, vinham muitos treinadores de fora. Hoje, os treinadores portugueses estão nominando o Brasil. Sim, sim, sim. Eles são profissionais, são bons, mas eram muito poucos treinadores brasileiros. Quem foi o melhor treinador que você pegou em Portugal? Foi esse que eu tive o acesso com ele, Rodolfo Reis. Por quê? Porque eu já tinha a experiência do futebol clube do Porto, foi treinador do Porto e ele trouxe algumas adaptações do Porto para o Gil Vicente. Por exemplo, ele trouxe Paulo Alves, hoje é treinador, jogou comigo. Paulo Alves, já da base do Porto, Folha, que foi o ponto esquerdo do Porto, da base do Porto trouxe para o Gil Vicente. Hoje, o Folha é treinador do Porto B. ele trouxe Chico Nelo, que era do futebol clube do Porto. Então, ele trouxe todos aqueles que passaram na base do Porto com ele e que não iam ter chance às vezes no profissional de primeira. Mas jogaram em seleção, Paulo Alves jogou na seleção portuguesa, foi campeão na base, Folha, jogou na seleção portuguesa. Então, essa foi a grande virtude do Porto, ele tinha uma base, uma vértice e adaptou com alguns, um goleiro brasileiro, eu e o Pires, e a gente teve o acesso. Foi importante a visão do Rodolfo. A mescla, né? A mescla. E a estrutura do Porto ele trouxe para o Gil Vicente. Ah, e o Porto como sendo um grande clube... E o Porto dava sustentação porque emprestava tudo para ali. Ó, esses aqui, é muito essa safra, vai para o Gil Vicente. E aí a estrutura de treinamento, ele copiou tudo do Porto. A estrutura de recuperação de jogo, banho de imersão, que fala, toda quarta-feira os jogos eram só o domínio. Você tinha que fazer o banho de imersão, tomar a vitamina, que era a B2. E isso era um diferencial, porque você só jogava aos domínios. Só aos domínios. Então você tinha a semana inteira para recuperar, fazer treinamento. Entendeu? E assim, o jogador lá dormia, tem que dormir cedo, porque as opções lá eram poucas na cidade. E os treinadores controlavam isso. Controlavam. O jogador que vai para o Porto, os caras já sabem. Às vezes eu pegava o comboio lá e ia para o Porto. Ia para o boate lá chamada coqueiro. É. Onde você vai? Olha no Porto, não precisa doar. Lá encontrava o Branco, o Geraldão, muita gente lá. Mas era assim, era um lugar para se encontrar os brasileiros. Não era um lugar para bagunçar. Às vezes a gente precisava ter o contato. O Paulo, irmão do Silas também, foi zagueiro do Porto, um amigo que a gente tinha. Então sempre estava o Silvinho do Sporting. Sim. O Silvinho jogou no Inter, depois o Silvinho foi para o Vitória de Guimarães. A gente estava sempre junto. Então os brasileiros estavam sempre assim, de clubes diferentes, estavam sempre juntos para matar um pouco a saudade, né? Fazer uma comida tradicional. Sim. E quem foi o melhor centroavante que você pegou no futebol português? Eu acho que foi o... do Porto. Fernando Gomes. Por quê? Nesseu agora também. Por quê? Ah, jogador já que tinha destaque, né? Fernando Gomes era fantástico. Tinha destaque, era muito bom jogador, educação, e marcou na história do Futebol Clube do Porto. Eu acho que foi o Fernando Gomes. Sim. Fale. E na carreira? Como um todo, assim, lá aqui no Brasil, assim, grandes atacantes que você enfrentou e que te davam muito trabalho. É, assim, só que nos treinos coletivos já era difícil, porque tinha Marcão, tinha Douglas Onze, tinha Bozó. Jogar contra o Marcão era duro, hein? Era difícil. Mas a gente tinha que ir no corpo dele. Mas aí, você pega, vai jogar contra o Santos e é Serginho, né? Se vai jogar contra o São Paulo era Miller. Rápido, corria pra caramba. Não, não, você vai jogar contra o São Paulo era careca. Falei, caramba, um dia nós jogando no Morumbi, 85. Acho que foi 85. Eles foram campeões. 2x0 pro São Paulo e o Marcão emocionado, né? São Paulo... Marcão, tem jogo ainda, hein, cara? Virou 4x2. Virou 4x2 esse jogo. E a Filveira em cima. Então, Miller era muito rápido, Silas, Sidney, Careca, Pita, Zé Teodoro, Oscar e Dario. Só que quando os caras vinham aqui também era complicado. Tinha Claudinho pedalando. Sim, sim. Oscar ajoelhou aí na frente do Claudinho. O Claudinho pedalava 5, 6 vezes com a bola em movimento. Os caras falam que o Robinho pedala, mas o Robinho pedala com a bola parada. E o Claudinho com a bola em movimento indo pra cima. Aí os caras eram loucos. Então, tinha chumbo trocado também. Sim, sim, claro, claro. Hoje o jogo é em Araraquara, hein? Campo ruim. Campo sempre bom. E pra eles campo ruim. E aí a gente sente falta das preliminares que a base não tem mais porque dizem que estragam o campo. Então, a gente estava jogando preliminar, o profissional chegava pro jogo, os caras ficavam ali no túnel subindo pra ver a gente jogar. Então, era assim. Se a Ferro Vieira for jogar com a Ponte Preta, nós estávamos jogando com a Ponte Preta antes. Sim. Uma hora da tarde começava o campeonato paulista de juniores. Vamos jogar com o Guarani? Guarani antes. Vai jogar em camp... Mesma coisa, aí acabaram com isso. Dizem que prejudica o gramado. Então, o menino já subia com a casa cheia. Já olhava, já olhava, né? Deixa eu ver a preliminar que tem gente... A corneta já... Já começava cedo. É um barato, acabou tudo. Eles acabaram com isso antes dos anos 2000 ainda, não foi? Muito antes. 87 já não tinha mais, 85 nós já não tinha mais preliminar. É, mas aí depois voltou, mas cortaram. Cortaram, cortaram. Eu falo isso porque o meu primeiro jogo aqui na Fonte Luminosa assistindo Palmeiras teve a preliminar dos aspirantes do Palmeiras contra o aspirante da Ferroviária. Eu acho que foi até mais ou menos 95, 96, aí depois acabaram. Eles fizeram uma experiência, aí chegaram os expertos, hoje era um monte de sábio no futebol. nós estamos dentro de uma universidade que está formando gente pra caramba no futebol, né? Que nunca pisou no gramado, né? Nunca. Sabe, a gente chegava e sentia o cheiro do vestiário, o cheiro do gramado. Hoje mudou tudo, nada contra, né? Vem pra melhorar. Mas a gente precisa daqueles caras que viveram o futebol. Sim, com certeza. Aí você pega um cara, por exemplo, um Mauro Pastor, você vai ser treinador de zagueiro. deixa o cara com o cara umas duas, três horas na semana. Entendeu? Ó, você vai vir um cara atrás de você, um atacante, hein? O Mauro sempre falava isso. Joga o bração pra trás que atrapalha o desenvolvimento dele. Hoje não, o cara fica marcando bola, estão fazendo gol contra pra caramba, nada contra. Pô, mas a gente não foi fazer gol contra. Você fez muitos? Nenhum. Graças a Deus. Eu nem lembro, eu nunca saí de maca. Então, a gente vê umas coisas hoje em dia que é uma preparação, nada contra. Pega um zagueiro, pô, ó, o cara tá aqui, sente ele, ó. Onde é que ele vai? Para pra trás, para frente? Não, fica olhando a bola, aí o cara antecipa. Vai tirar uma bola, deixa o pé grande e põe pra lá ir longe. Com a direita, não, agora ele vai com o pé. Sim, faz contra. Com o pé reto. Então, a gente aprendia dos caras mais experientes. Sim. Vica, ô, Demirson, você não tá muito meigo, não? Vica fala, tá na hora de dar uma chegada essa chuteirinha de borracha. Então, você vai indo. Porque o Vica, ele jogava... Ele era virilzão pra caramba. Ele era sempre deusqueira pra gente, Adidas. Levava de borracha o Vica. Mas ele tinha de trava debaixo do banco do ônibus ali. E ele ia pro jogo com ela. E o atacante, quando entrava, ele olhava no seu pé. Entendeu? Era assim. Então, a gente sente falta dessas coisas, do aprendizado que hoje não tem. Hoje é muita teoria. E os clubes precisam de ex-atletas. Você vai ser o orientador daquele meia, você vai ser orientador disso. Você vai estar no estádio pra o povo saber que você tá aqui, tá trabalhando aqui. Entendi. Mas assim, as pessoas já acham que estamos ultrapassados, né? Entendi. Fagner? Quando fala em ídolo, o pessoal sempre associa o ídolo de um grande clube que a gente assiste na TV, mas várias vezes você comentou que nem os ídolos estavam com vocês aqui. Que era o Mauro, o Vika, o Marco Antônio, o próprio pessoal que trabalhava junto eram os ídolos de vocês, eram o espelho que vocês tinham. Só até hoje. Um onça, a simplicidade de um Douglas Onça, a facilidade de jogar, ele dava um passe que ele não queria atrapalhar o domínio do cara, o passe do Douglas era preciso. Por quê? Porque ele aprimorou e viram que ele tinha condição, ele foi se aprimorando. Porque a gente deve muito também aos ex-atletas. Sim. E a Ferroviária vem de Maritaca, vem de Ney, vem de Baiano. E a gente foi vendo, foi entendendo o que é a Ferroviária, foi entendendo que é representar a camisa, foi entendendo que vem um time grande, ó, pode ganhar, mas para ganhar aqui vai ser complicado. Lá fora também. Então, os atletas de hoje têm que entender isso. Aí tem cara que chega e não sabe a história do clube. Ó, infelizmente, caímos de divisão. Aí vai, recinde, vai para a sua cidade, sobe no carro e vai embora. Não é? A gente já pegou fase também aqui, 84, de quase descer. Pelo amor de Deus, nós não podemos descer. O Beto Fuscão, pelo amor de Deus, eu não posso descer. Eu já caí com São José ano passado. Aí a gente se reunia, nós não podemos cair. Quem tiver no grupo, ó, faz um sacrifício em casa, dorme cedo, vamos se alimentar. Nós não podemos cair. Estava o Douglas, estava o Sidney, estava o Beto Fuscão, estava o Marco Antônio, estava eu, estava o Claudinho, estava o Miltinho, a maioria da base. E não caímos. Então, é... nessa sensibilidade... Oi, Edmilson, você é zagueiro, né? O goleiro tem uma... tem uma função fundamental na organização ali, em orientação e tal. Qual foi o goleiro que você jogou que você falava assim, não, esse cara é... É... Tem muitos... O Luiz Fernando é um cara que você orientava muito. O do Biguadinho? É, o Luiz Fernando. Eu peguei pouco porque esse tempo, o time de 83, eu estava praticamente subindo na base, mas eu via... Você olha, eu via a voz do cara lá na área adversária. sabe? As costas, pega, está só, está chegando. Então, isso é importantíssimo porque ele está de frente vendo o jogo e às vezes você está de costas e não vê o cara antecipando, o cara... Então, é importantíssimo. O Ocho também falava muito, né? O Getúlio, que foi treinador de goleiro, que fazia essa orientação. Você tem que conversar, você tem que falar. o goleiro muda, o mundo morre de fome. Está saindo do gol, é meia, mesmo que não é. O atacante faz assim. Sai só hoje, então, faz falta um grande goleiro dentro de uma categoria de base para ensinar o menino lá embaixo. Aí ele vem vindo já com... E consegue enxergar o jogo, né? Poxa, a quebrada, a batida... O zagueiro também consegue enxergar a partida, consegue enxergar o jogo. E cria os líderes, né? Por exemplo, o meia vai receber, está de costas, já vem um atropelando, está chegando, as costas. Já sabe que tem vindo alguém, né? Entendi. E aí você ficou, então, quatro anos em Portugal. Fiquei quatro anos com esse título do Gil Vicente. Eu fui para o último time que eu joguei foi o Varzim. O Varzim é um time lá do norte também, no litoral, perto de Vila do Conde. Sim. Então a rivalidade era Varzim e Rio Ave. E ali, 20 quilômetros da cidade do Porto. Então eu fiquei ali o último time e vim embora. E você voltou? Voltou para a ferroviária? É uma coisa engraçada, né? Porque eu fui para o... Eu acho que eu fui para o Campinense disputar um campeonato brasileiro. Jogou com o Douglas lá? O Douglas Neves? É. Joguei lá. disputamos um campeonato brasileiro contra todo o Nordeste lá, Central, Santa Cruz. Jogamos contra o Fortaleza, fizemos um campeonato na América de Natal, rodamos tudo aquilo lá. E aí eu lembro que depois eu fui para o... Não, antes eu fui para o Rio Branco do Espírito Santo, em Vitória. Ali passaram o Sidney, o Marcio Fernandes, ali passou o Nonoca, o Edson, o Ponta, passou muita gente boa ali. O... O Mazolinha. Sim. E aí eu fui para esse time depois. O Campinense? O Campinense, o Colino me emprestou para lá. A Feuvela me emprestou para lá. Porque eu tinha o passe... Não, o passe estava livre, eu tinha comprado o passe. Aí eu vim para o... Eu vim para o... Para o Campinense. Sim. Disputei o brasileiro. Aí eu estava parado. Noventa e quatro. Eu estava paradão e de férias em Anaraquara, né? E a Ferroviária treinou à noite. A Ferroviária tinha Paulinho Oliveira, Vilmar, tipo, Bom, Vanderlei, não sei se... Sim, lembro desse. E eu fui assistir o treino sem problema. Lá no Sol, sozinho à noite, não tinha ninguém. Uma história engraçada. Aí eu assisti no treino, puta que legal, matando a saudade, não é vendo? Quatro anos longe dali, Estado da Fonte. De repente, vi o Geraldo Roupeiro. Ia assistindo o coletivo. Foi coletivo esse dia. Faleceu o Geraldo. Era ser um tenor depois do Geraldo. Aí o Geraldo chegou, né? No chapéuzinho, chegou no alambrado. Ô, Edmilson, o que será que é? Ô, Geraldo, beleza. Faça favor, vem cá um pouquinho. O que que foi, Geraldo? Treinador no Marcão. Lembra? O Marcão, centroavante. Do brasileiro? Sim. Aí o Geraldo me chamou, ó, é o seguinte, machucou dois agressos, tá faltando um zogueiro pra completar o treino. Não dá pra você treinar lá, o Marcão pediu pra você, ele viu você de lá do campo. Você tá brincando. Vocês devem estar brincando. Vocês sabem como é que eu tô, fisicamente. Não, não, você acabou de chegar, ele falou. Mas não tem chuteira, não tem nada. Não, vamos lá no vestiário, não se preocupe, eu fui lá, dei a foto, troquei de roupa, subi. Subi o túnel, subi. Aí ele me deu um abraço, ó, como é que você tá? Me ajuda aí, tá faltando um pra fazer, eu quero fazer um coletivo à noite. Aí eu fiz o coletivo. Treinei bem, treinei muito bem e tal. E ele falava assim, tá escalado. As histórias da Ferroviária, você vê como é que é? Vai ser contratado amanhã. Vou falar com o Parelli. Fui contratado pro Brasileiro. E subimos da Série C pra Série B. Lembra desse time? Lembro. Marco Antônio tava. Esse time aí, Vanderlei, Marquinho Capixaba. Subimos pra Série B. Que coisa. História do futebol. Engraçado. A autoconfiança dele também, conhecia. Sim, sim. Mais um pra ajudar. E aí você ficou na Ferroviária até quando? Aí terminou esse Brasileiro, eu fui pro Tacuaritinga. Eu já tinha jogado no Tacuaritinga em 86. A gente perdeu um acesso lá contra o Sertãozinho. E a Ferroviária me emprestou pro Tacuaritinga. Depois eu fui pro Sul. Porque, não, eu vim do Sul, do São Paulo. Como eu já tinha assinado o Paulista de 86, não podia jogar mais no Paulista de 86 pra Ferroviária. A Ferroviária me emprestou pro Cate, Tacuaritinga. Muito organizado, o Cate tava. E aí, treinador Mazinho. Seu Mazinho. Falamos com ele agora recentemente. Malvimário Eustáquio. Malvimário Eustáquio. Grande ídolo do Santos. Mazinho. Aí me levou. Aí, tal, tal. Joguei pouco com o Mazinho. Como é que você tá? Eu tô bem, seu Mazinho. Bom, eu quero saber como é que você tá com a sua cabeça. Por que, seu Mazinho? Não, porque eu te coloquei pra jogar lá na fonte. Ele me colocou pra jogar quando eu subi. Dois jogos, duas expulsões, pô. Você tá, como é que você tá? Eu fui expulso duas, eu chegava, chegava sem experiência, chegando junto. Aí melhorei, seu Mazinho, melhorei, melhorei. Aí, seu Mazinho saiu, né, nos resultados, no Corvinha. E entrou um ex-goleiro da Ferroviária como treinador do Itacoaritinho. Ele vinha de Ribeirão todo dia. Seu Galdino Machado. Seu Galdino Machado. como é que tá o negócio, vou conhecer o grupo, que eu quero chegar na minha casa em Ribeirão, tranquilo, chegar à tarde, fazer o meu contraste. O que será que é esse contraste que ele tanto fala? Depois que eu fui entender. Aí eu pensei, será que é gelo no tornozeiro? Será que é gelo e calor? É gelo e calor, que ele deve ter alguma dor no joelho que ele foi goleiro, né? Tem que fazer meu contraste, tranquilo, na minha casa. Preciso apontar um time bom. Contraste, né? Fiquei com aquilo. Como é que o senhor tá? O senhor me botou pra jogar, rapaz. E não saí mais. Aí a gente, numa final, semifinal, contra o Sertãozinho, a gente perdeu em casa de 1x0. A gente massacrou o Sertãozinho, tinha um time bom. O Wallace, que jogou no Noroeste, Wallace, Mazolinha, que jogou no América do Rio Preto, Bira, Roberley, um baita de um time bom. Miro. E a gente perdeu o acesso. Aí eu retorno pra Ferroviária 87. Você vê como é que é? Então é tudo assim, é uma... E o contraste? O contraste, o senhor Caldito, era o quente e o gelado. depois que eu fui sabe, eu quero contraste. Foda. Eu tenho que fazer meu contraste. E se se cuida, hein? Era fogo, antigamente. as histórias. Mas fiquem off. Então, mas aí você, aí você ficou na Ferroviária, né, a carreira, você deu fim na carreira, tal, e aí você... fui pro Jabo de Cabal ainda terminar. Ainda saiu do Cate e ainda foi pro Jabo de Cabal? Fui pro Jabo de Cabal ainda, me convidaram, o Zezito. Fui eu, tava lá, Fábio Leite, Fernando Leite, irmão do Fábio Leite. Sim. Marinho Rã foi. É, o Marinho Rã contou essa história do Jabo de Cabal. Julimar tinha subido o Jabo de Cabal, veio pra Ferroviária, tava emprestado lá, e aí eu joguei pelo Jabo de Cabal, foi muito bom. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu morava no alojamento lá debaixo do campo, Jabo de Cabal, hoje esse estádio não existe mais, é um edifício lá. Falei, rapaz, não dá mais pra morar em alojamento, tô velho. Subi em Beliche, subi em Beliche, morar em alojamento, não vai dar mais. Os meninos tudo novo, sem querer não dormir, os meninos tudo acordado. Ah, parei, eu parei no Jabo de Cabal, em 96. E aí você, quando você para depois, você não pensa em ser treinador? Você não pensou em ser treinador, assim, fazer um curso pra treinar o profissional? Fiz a faculdade pra os ex-atletas criarem um método, de uma metodologia pra você fazer a faculdade, eu fiz em Batatais, que é o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, criou. E aí, eu tinha condições de jogar ainda, que eu tava bem, mas o futebol te proporcionava parar com 33, 32. E eu tô vendo os caras jogando até 40. Hoje, né? Esse cara aí que tá com 38 anos, agora o jogador, agora... Rafinha. Rafinha, parece. o Zé Roberto parou com 40. E três. E três, então dava pra ir ainda, mas a gente não tinha orientação. Aí eu virei treinador da base. E como eu fiquei na prefeitura como escolinha de futebol, eu tive um convite de ir pra ferroviária. Isso lá na época Milton Cardoso. Sim. Que tinha os campinhos ali embaixo. Sim. Então eu fiquei ali. Aí o Douglas também se tornou treinador, foi pro Sub-20. Aí houve o convite, eu fui pro Sub-15 da ferroviária. Eu fiquei treinador do Sub-15 uns 4 anos, depois fui pro Sub-17. Fiquei mais uns 3, 4 anos e depois fiquei um ano no Sub-20. Um ano de Sub-20. Depois ainda fiquei no profissional dois dias, fui técnico, porque saiu o treinador, não lembro, o treinador que saiu e o Sid Clay, como era diretor de futebol, pediu pra mim cuidar do time dois dias, do profissional que iam contratar um treinador. Aí veio o Ito Roque como treinador da ferroviária. O profissional, né? Isso. Aí entreguei o cargo pra ele, normal, fiz o trâmite e voltei pra base. A primeira Copa Paulista, a primeira Copa São Paulo em 2000, o Douglas treinador e todas as Copas São Paulo e quando tinha Jogo Sub-20 o Douglas me levava de auxiliar, né? A gente se entendia bem. Então foram mais ou menos 14 anos de base. Revelando, revelando, revelando. Caiu o Bia, a gente foi buscar em Boa Esperança, revelando os jogadores, mas revelando. Passou muita gente boa ali embaixo. e com o profissional você não não quis seguir. Não, não sonhei isso, não tive esse sonho porque o futebol tá ficando muito bonito, né? Como assim? Tá ficando muito bonitinho o futebol, né? Então, os clubes vendem imagens, você não vê mais ex-atleta ali, você não vê os caras mais. Entendeu? Então eu não tive esse sonho. Assim, os ex-atletas no modo geral tá ficando muito bonito o futebol. O futebol era simples, né? O futebol era qualidade. Hoje é correria. Não vê a síntese, vê isso é bonito pro clube. Não, é qualidade, o cara é bom, o cara vai trabalhar. Então eu falei, parte pro outro lado. É parte pro outro lado. Continua o futebol, mas tem uma empresa aí. Hoje você tem uma parceria com o Douglas Neves, não tem? É assim, a gente é uma sociedade, uma pessoa. E a gente o convidou pra fazer parte. A gente fez o trâmite de tudo direitinho. A gente é uma pessoa, nós somos sócios, ele presta serviço lá pra gente. E vocês têm várias escolinhas hoje em Arapa, né? A gente ministra porque o Benfica ainda a gente tá lá graças ao tempo que eu que eu servia o Benfica. O Benfica tá servindo a gente. A gente tem lá os compromissos, todos saudados com eles. Na época do seu Sérgio Salami. Sim, falecido agora recentemente. O irmão dele, o Roberto Salami. Ah, que faleceu? É. Roberto Salami também não tá muito legal, mas foi a pessoa que confiou na gente. Eu já tinha trabalhado lá numa época que era numa outra escolinha e depois a gente fez um contrato e a gente ministra treinos lá. O pessoal do Benfica fantástico, né? A direção toda. O Juninho Marasco, o Paulinho, tudo. Pessoas que idôneas e confiam no trabalho da gente. Então, também tem os condomínios aí que a gente ministra aulas a partir das 18 horas. O Vilagem 2, o Dama, o Quinta do Sal, tudo com contratos. Os meninos, a gente vai lá no quintal deles dar aula, né? E esse negócio de... Você que trabalha muito com base, né? E esse negócio de empresário? Então, por exemplo, você tem um menino lá, você tá treinando, daqui a pouco chega um cara e fala assim, não, sou agente do menino aí. Como é que é? Como é que tá esse negócio? Porque falam que futebol, hoje, você vai assistir Copa São Paulo, só tem 20 pessoas assistindo e os 20 são empresários. Como é que é isso? É, isso aí era moderna, né? Por quê? Virou uma moeda de troca, business, negócio. Sim. Então, o cara hoje vê o menino, vê o menino, nossa... Você já teve problema com isso? Não. Eu nunca tive empresário, os jogadores que eu formei eram da Ferroviária, de repente, a Ferroviária teve problema com o empresário. Sim. E hoje, eu não tive problema nessas escolinhas que você tem aí. Não, porque... Nunca ninguém chegou e dando carteirada em você. porque, assim, o problema, o alvo maior é o pai. O pai que tem que vir, Edmilson, pelo que você fez, pela descoberta, você preparou o menino? Se o menino virar um dia atleta e tal, eu vou te ajudar a escolinha com material, eu vou te ajudar, eu vou te dar um par de chuteira, te dar um carro, o problema é do pai. O alvo é o pai, porque o menino você esquece, o menino vai virar adolescente e depois vai ficar bonito. Vai aparecer uma namorada bonita e vai dar um carrão para a menina, um celular desse tamanho. Não é lembrar do cara lá. Não são todos. Sim. Tem jogador aí que ajuda até hoje alguns aí. Sim. Mas o problema é o pai. Você não segura o pai do jogador. O pai assina com três se ele puder. Tá, mas e se, por exemplo, o pai está tranquilo, aí você encaminha, por exemplo, um menino para um clube e aí vem, nunca aconteceu de vir um empresário tentar te atrapalhar dessa forma. É, então, é por isso que eu falo, o pai, o que acontece hoje, muitos, não confiam na palavra de ó, tá feito, muitos vão fazer o negócio em cartório. Ó, tá registrado em cartório, quando se tornar o tal, 40% é meu. Então, a gente nunca foi desse, hoje existe isso, hoje tem cara que vive disso. A gente nunca foi disso, pô, você que sabe, se um dia se resolver, ó, você quiser trazer 10 par de tênis, 10 par de chuteira, ó, isso aqui é para você, pelo reconhecimento, bem-vindo, mas nunca aconteceu. E a gente não liga para isso também. É, nunca aconteceu, não somos assim, fixados nisso, não, mas tem cara aí que é doente por isso. Sim, sim, porque você tem que assinar esse documento, o cara está livre, consciência de cada um, eu pelo menos sou assim, nunca, nunca na minha vida aconteceu de alguém, e às vezes você pega aí que você não fala, pô, feliz Natal, feliz Ano Novo, viu, tudo de bom, como é que você está? Então, deixa para lá, deixa para lá. eu queria que você fizesse uma escalação, assim, os melhores que você jogou. Viu? quatro, quatro, dez, e deu, um vai de sete, um vai de onze, um vai de nove, e tinha o Caju ainda, e tinha o Caju no banco. Aí era Jair, dez do Botafogo, Rivelino, dez do Corinthians, Pelé, 10 do Cruzeiro, e o Pelé, 10 do Santos. E o Gerson, meia boca, oito. O que você vai fazer? Aí eu vou comprometer, vou comprometer meus amigos depois, lá na roda, lá no Vica, lá no, se dá mal lá, rapaziada, vai me pegar lá. Mas eu vou com quatro zagueiros, o que eu vou fazer? Ó, vai para o volante você. Ou em três zagueiros e um volante. Né? Faz uma linha de cinco, faz uma linha de cinco. Aí tem dois, nove, aí, e agora, vai um de sete, e o sete lá que tem que entrar. É complicado. Aí tem o Austin no Spau, aí tem o Bazane, quem que vai com a dez? Aí tem o Douglas, mas com a oito. Né? É difícil. Fora os de fora, né? É difícil. Mas você vê como é que é difícil ser treinador. Você tiver tudo isso aí na sua mão, você tem que montar um esquema. Por isso que os caras falam, não sabiam quem era o Zagaro, o Mário Lugo, o Jorge Zagaro. Já estava na frente. Sem dúvida. Já estava na frente, já tinha a visão da coisa, né? Everaldo. É como se fosse um zagueiro, não descia, amor. Carlos Alberto, toda hora no fundo. Segurava uma linha de três ali, mandava o Carlos Alberto subir. Vem, pende pra esse lado. Três, quatro, três. Né? Disfarçado. É. Que o Abel tá fazendo hoje no Palmeiras. É isso. Como é que o Mike virou ponta e o lateral direito... O Marco Rocha. Que nunca foi pra seleção brasileira, não entendo como. Então o Marcos Rocha fica ali fechadinho. E sobe, ele sobe, sobe o Mike e segura. E o Mike sabe voltar pra marcar também. Então volta a marcar. Ele faz o papel de ala, né? O Mike faz o papel de ala, né? É o que o Carlos Alberto fazia. Fazia. Olha só. Né? Então, até os caras acordarem o jogo, já tá dois. Aham. Então, mas agora os caras tão descobrindo. O São Paulo já bloqueou. Porque esse menino aí, o Carpini, colocou o Nicão pra cobrir a subida do... O pé fechado. Caiu outro pra fechar lá. Não é pé aberto botar o Nicão na direita pra entrar pra dentro. É, mas também assim, mas também assim, né? Achei que a gente falando, né? O ataque do Palmeiras também não tem funcionado. Porque se ele pega um ataque do Palmeiras com os ataques que a gente teve com os ataques que o Palmeiras teve no domingo, o time faria dois, três gols ali. Então você perdeu, 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 perdeu muita chance. O Flaco tá bem, mas ainda não é o ideal. Aí perde o Dudu, né? Sim. Ele ficou... Ficou com o ataque um pouquinho melhor, daria outro jogo, né? É, daria outro jogo. Conversamos aqui com o Edmilson. Edmilson, foi um prazer daço recebê-lo aqui, bateu um papo com você. A gente agradece demais. Foi bom demais, Alex. Pô, bom demais, cara. O Fagner. O Fagner. A gente agradece demais sua presença aqui. O Fagner, o Gustavo com o Socrates tomou um Guaraná, hein? Um Guaraná. O Socrates, lá, uma vez os caras rodaram. O Zico, o Socrates... O Socrates ia pra Fortaleza só ficava com o Fagner. O Zico também, né? Também. Eles eram parceiros, né? Eu sei uma história do Socrates fantástica. O Guto jogou no Flamengo e o Guto contava pra mim. E o Magrão, ele... e o Leandro, e os caras iam na casa dele, né? E eu, tal... Todo o pessoal do Flamengo. Eu tenho cada história, eu não posso. Aí os caras... o Socrates... o Socrates, né? Da hora... O quê? Vocês estão vendo que vocês vão embora agora? Ninguém vai embora. Ele trancava o portão. Escondia a chave. Por quê? Porque estávamos tão felizes os amigos juntos. Era assim, o futebol era assim. Era simples. O futebol está muito... está floreado. Por causa do business, né? O negócio. Está certo. Era mais romântico. Aham. É legal. Muito bom. A 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